O quanto vale a sua liberdade? A sensação de chegar em qualquer lugar do mundo e ter a capacidade de se conectar com qualquer pessoa. Enxergar novos horizontes, testemunhar maravilhas em lugares que você jamais imaginou estar. Criar novas memórias, desfrutar de experiências novas, poder vislumbrar um mundo de infinitas possibilidades. Você não tem ideia do que te espera do outro lado. E para destravar tudo isso, você vai precisar de uma chave. A chave que vai te possibilitar a se conectar com o mundo real além da fronteira. A chave que vai destravar a sua mentalidade, desconstruir todos os bloqueios que te impedem de aprender. Sabe aquele sentimento de incapacidade? O medo de falar? A dificuldade em compreender? O sentimento de inferioridade, a comparação, o perfeccionismo ou talvez a inconstância? A pergunta que eu te faço é, qual que é o bloqueio que hoje te impede de falar inglês com naturalidade? O fato é que é impossível destravar novas experiências sem destravar a mentalidade. Portanto, clique aqui nesse link e já garanta a sua vaga. Chegou a hora de destravar o inglês que há em você. É isso aí, my friends! Chegou a hora de destravar o inglês que há em você. Você que ainda não garantiu a sua vaga na jornada do Zero Afluência, vem aqui no link na descrição desse vídeo ou no link aqui no comentário fixado do chat ao vivo e já garanta a sua vaga. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. Portanto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Aula de número 26 dessa jornada de aulas de conversação com filmes e séries. Então, já deixa o like aqui, deixa seu comentário e bora para mais uma aula. Para começarmos essa aula, vamos iniciar aqui assistindo... Hoje nós vamos analisar aqui duas cenas, tá? Duas cenas e a segunda cena eu vou revelar depois, tá? Mas a primeira cena que nós vamos analisar aqui pertence ao filme Guardians of the Galaxy. Guardiões da Galáxia. Bom, nós vamos começar assistindo essa cena sem legendas e eu queria que você comentasse aqui o quanto que você consegue entender desta cena. Vamos lá. Você é um homem honrable, Cole. Eu vou lutar por trás de você. E no final, eu vou ver minha mãe e filha de novo. Eu sou um homem honrable, Cole. Eu sou um homem honrable, Cole. Eu sou um homem honrable, Cole. Agora eu estou estando. Vocês estão felizes? Estamos todos estando agora. Um monte de jacassas estando em um círculo. É isso aí, meu amigo. Bora lá. Segundo momento da aula. Vamos assistir com legendas em inglês? Confere aí se agora com o texto, com o auxílio visual da legenda, se vai ficar mais fácil a compreensão. Vamos lá. Você é um homem honrable, Cole. Eu vou lutar por trás de você. E no final, eu vou ver minha mãe e filha de novo. Eu sou um homem. Oh, what the hell? Eu não tenho tão longa de vida de novo. Agora eu estou estando. Vocês estão felizes? Nós estamos todos estando agora. Um monte de jacassas estando em um círculo. Tudo bem, meus amigos. Vamos lá. Sem enrolação. Vamos analisar frase por frase palavra por palavra. Qual que é o meu conselho para você nessa aula de hoje? Pegue seu caderno, escreva todas as palavras que forem novas para você. Ah, Murilo, mas eu estou lidando aqui com palavras que eu já vi. Tá, eu quero que você faça o seguinte, então. Com cada palavra nova ou não nova, você vai fazer o seguinte, você vai criar frases com essas palavras, tá? Essa é a sua missão nessa aula de hoje. Você vai pegar as palavras que talvez você nunca viu, nunca usou, ou você só conhece visualmente e você vai criar frases com essas palavras depois dessa aula, certo? Essa é a sua missão. Por que fazer isso? Para você praticar possibilidades de criação. Para que tudo que você está aprendendo aqui não fique apenas no modo teórico, mas que você traga para a prática para aprender a criar frases. Então, vamos lá. A primeira frase que nós temos é essa aqui, ó. Preste atenção. Como vocês podem perceber, qual que é o contexto dessa cena aqui, ó. Os guardiões da galáxia estão ali tristes, chateados, porque tinha tudo dado errado e aí eles decidem se reunir, unir as forças ali um de cada vez com alguma fala marcante para se reunirem e irem enfrentar o vilão, o inimigo. É isso aqui, esse é o contexto da cena para você entender melhor. Mas vamos lá. O personagem aqui, o personagem chamado Drax, ele diz o seguinte. You are an honorable man, Quill. Preste atenção. O que que quer dizer essa frase? Ele ainda diz I will fight beside you. Preste atenção. I will fight beside you. Então eu vou colocar aqui as duas frases para você ouvir novamente. Preste atenção. You are an honorable man, Quill. I will fight beside you. Essas duas frases querem dizer você é um homem honroso, honrado, Quill. É o sobrenome do personagem, Peter Quill. E depois ele diz I will fight beside you. Só para você entender, quando ele fala you are, você é an honorable man. Quer dizer um homem honroso. Alguém que é digno de honra. Quill é o nome do personagem, né? I will fight. Eu lutarei. Lembrando que quando você coloca will antes do verbo indica que a frase está no futuro, né? Então eu vou lutar ou eu lutarei. Pode ser traduzida dos dois jeitos, tá? Eu lutarei ou eu vou lutar. Eu lutarei ao seu lado. Beside you. Ao lado de você. Ao seu lado. É isso aí. You are an honorable man, Quill. I will fight beside you. Você é um homem honroso, Quill. Eu lutarei ao seu lado. Repete comigo aí, ó. You are an honorable man, Quill. I will fight beside you. You are an honorable man, Quill. I will fight beside you. You are an honorable man, Quill. I will fight beside you. You are an honorable man, Quill. I will fight beside you. And in the end, See my wife and daughter again. Preste atenção. And in the end, And in the end, Significa ir no fim, And in the end, See my wife, Ver minha esposa, And daughter, E filha, Again. De novo, Ou novamente. Então, O que ele está dizendo? E no fim, Ver minha esposa, E filha novamente. Você pode até adaptar para, E no fim, Verei minha esposa, E filha novamente. Adaptação, certo? Levando em consideração, Que ele já citou o termo, Will, Na frase anterior. Então, Você pode traduzir isso aqui tudo, Também para o futuro. Então, And in the end, See my wife and daughter, Again. And in the end, See my wife and daughter, Again. And in the end, See my wife and daughter, Again. And in the end, See my wife and daughter, Again. A única fala desse personagem, Nos filmes dos Guardiões da Galáxia, É essa. I am Groot. Bom, Ele é o Groot. Então, Eu sou o Groot. Não tem outra tradução. É claro que essa fala dele aqui, Quer representar alguma outra coisa. Toda vez que ele fala, I am Groot, No filme, Eles demonstram que, Não é exatamente, Eu sou o Groot, O tempo todo que ele está querendo passar. Mas é que ela fala, Ela carrega um outro sentido, Um outro significado. Mas para você entender isso, É necessário que você assista o filme, Certo? Então, Eu sou o Groot. I am Groot. Inclusive, Não sei se você sabe, Mas quem está dublando essa voz aqui, Essa voz que você está ouvindo, É a voz do Vin Diesel. Tá? Ele que dubla esse personagem aí. Inclusive, Ele gravou esse filme, Ele dublou esse filme aqui, Em mais ou menos, Sete ou dez línguas, Pelo que eu me lembro, Tá? Eu sei que ele gravou, Ele dublou esse filme aqui, Até na versão em português, Ele dublou a fala do personagem, Eu sou o Groot, Que é a única fala que tem, Durante todo o filme, Mas ele dublou essa fala, Em várias versões, Em várias línguas. I am Groot. I am Groot. I am Groot. I am Groot. Aqui temos um grande exemplo, De uma frase informal. Sim, Ele não está seguindo regra gramatical aqui, Tá? O que mostra que em muitas conversações, Da vida real, Entre nativos, Eles não seguem, A gramática. Tudo bem que ele é um guaxinim, Um guaxinim que fala, Mas o que eu quero mostrar para você, Que em ambientes de amizade, De conforto, Que você se sente ali confortável, De falar do seu jeito, Não há respeito de regras gramaticais, Você faz isso também no português, Sem perceber. Aqui temos o seguinte, Primeiro a expressão, What the hell? Entenda que what é o que? The, O, Hell, Inferno. O que é o inferno? Não, A gente adapta aqui no português para, Que diabos? What the hell? E aí depois ele diz, I don't got, Aqui já começa já o modo errado, Né? Por quê? Porque esse got, Nós falamos aqui na última aula, Que got, Em muitos contextos, Significa o verbo, Ter, Have, Aqui ele poderia ter dito, I don't have, Poderia, O que tem de errado aqui? O que tem de errado aqui, Got, É o passado do verbo get, Ele está usando, Don't, Que é o que nós usamos apenas no presente, Só que ele está citando um verbo no passado, Aqui que já quebra tudo, Tá? Isso aqui, Você não deve fazer, Tá? Você não deve falar assim, Por exemplo, I don't spoke, Eu não falei, Não, Não faça isso, Tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte, Aqui got, Tem o sentido de have, Ter, Então, I don't got, Ele está dizendo, Eu não tenho, Tá? Qual que seria o modo certo, Então? I don't have, Seria o modo mais correto, E aí depois, That long, Você vai precisar entender que that long, É tão longa, Tão longa, Sim, Está fora de ordem aqui, Você vai precisar ler a frase toda para entender, Depois ele cita, A lifespan, A lifespan, Que significa, Uma vida útil, Então já dá para entender mais ou menos aqui, Né? Eu não tenho, Uma vida útil, Tão longa, Literalmente, E aí no final, Ele diz o termo, Anyway, Anyway, Significa de qualquer maneira, De qualquer forma, De qualquer jeito, É tipo assim, É quando você fala assim, No português, Ah, De qualquer forma, Eu vou para lá mesmo, Ah, De qualquer forma, Eu vou estudar todo dia mesmo, Esse de qualquer forma que você fala, No inglês, Eles usam, Anyway, Que literalmente, Significa isso mesmo, N, Alguma, Qualquer, Way, Maneira, Jeito, Forma, Caminho, Então, What the hell, I don't got that long, A lifespan anyway, O que ele quer dizer então, Que diabos, Eu não tenho uma vida útil, Tão longa, De qualquer maneira, Poderia ser até o mesmo, Né, Eu não tenho uma vida útil, Longa, Mesmo, Enfim, O que eu quero que você entenda aqui, Que ele, Acabou aceitando, Né, E pro, Praticamente, Era quase uma missão suicida, Uma missão suicida aqui, Nesse momento do filme, Mas, Ele decidiu topar, Dizendo, Ah, Que diabos, Eu não tenho uma vida útil, Tão longa, De qualquer maneira, Repitam comigo aí, What the hell, E aí ele faz essa pergunta aqui ó, now I'm standing, y'all happy? Só pra você entender, now significa agora, I'm standing, nós vamos falar muito sobre esse verbo aqui na aula de hoje, stand significa permanecer, estar, diferente do verbo to be, tá, o verbo to be, I am, eu estou, só que aqui esse stand é um sentido de permanência, de estar ali, a sua presença estar ali naquele momento, não só isso, nós vamos ver aqui um outro contexto desse uso, mas você vai ver aqui que nessa frase, stand está se referindo ao fato de ficar de pé, stand, então stand pode ser o ato de ficar de pé, estar ali, pleno, e aí você vai ver aqui na próxima frase que ele usa o termo standing up, inclusive se eu quisesse falar pra você assim ó, se levante, fique de pé, stand up, please, stand up, é o ato de ficar de pé, então só pra você entender aqui, quando ele fala, I am standing, eu estou me levantando, eu estou de pé, eu adaptei pra ele, eu estou de pé, ok, agora estou de pé, now I'm standing, e aí ele faz essa pergunta aqui ó, y'all happy? E talvez você nunca viu essa adaptação aqui, essa contração, mas o que ele está dizendo aqui? É uma adaptação disso aqui ó, you are all happy? Sim gente, está informal isso aqui, por quê? Porque o modo era ele perguntar, are you happy? Você está feliz? Simples assim, esse all indica todos, né, vocês estão todos felizes? Enfim, ele fez um modo informal aqui, y'all happy? Vocês estão felizes? Y'all happy? Now I'm standing, 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 y'all happy? We're all standing up now. Bunch of jackasses, standing in a circle. E então ele cita, we're all standing up now. Bunch of jackasses, standing in a circle. Preste muita atenção aqui ó, we're, é uma abreviação de we are, nós somos ou nós estamos, nesse caso nós estamos, standing up now. Ao pé da letra é levantando, ficando de pé agora, só que eles já estão de pé, então você pode traduzir pra, estamos todos de pé agora. We're all standing up now. E aí, ele cita o termo bunch. Bunch pode significar cacho, bando, grupo? Bunch of jackasses, um bando de idiotas, que é o que eles se consideram no filme, né? Bunch of jackasses, um bando de idiotas, eu não coloquei um aqui, um bando, mas poderia ser bando de idiotas, standing in a circle, de pé em um círculo, literalmente. Então, toda essa frase quer dizer, estamos todos de pé agora, um bando de idiotas de pé em um círculo. We're all standing up now. Bunch of jackasses, standing in a circle. Então, meus amigos, prestem muita atenção aqui, ó. Vou voltar aqui pra você ouvir de novo, esse final aqui pra você pegar como que ele foi pronunciado. Prestem atenção aqui, ó. Prestem atenção, guys. We're all standing up now. Bunch of jackasses, standing in a circle. I'm standing, you're all happy? We're all standing up now. Bunch of jackasses, standing in a circle. We're all standing up now. Bunch of jackasses, standing in a circle. É isso aí, meus amigos. We're all standing up now. Bunch of jackasses, standing in a circle. Só pra gente finalizar aqui essa primeira cena que nós estamos analisando, lembrando que nós estamos analisando aqui duas cenas, tá? Nessa aula de hoje. Então, a segunda cena eu já vou revelar. Não sai daí porque a aula ainda não acabou, tá? Já estamos aqui indo pra metade ainda. Qual que é o próximo passo agora? Vamos assistir essa cena inteira com legendas em inglês. Eu quero que você confira aí se agora ficou mais fácil, mais clara a compreensão. Vamos lá. You are an honorable man, Cole. I will fight beside you. And in the end, you'll see my wife and daughter again. I am good. I am good. Oh, what the hell? Oh, I don't got that long a life span anyway. Now I'm standing. You all happy? We're all standing up now. Bunch of jackasses, standing in a circle. Segura aí, segura aí. Agora vamos assistir sem legendas. Eu quero que você comente aqui se agora, depois dessa análise, se ficou mais fácil a compreensão. Vamos lá. You are an honorable man, Cole. I will fight beside you. And in the end, you'll see my wife and daughter again. I am good. Oh, what the hell? I don't got that long a life span anyway. Now I'm standing. You all happy? We're all standing up now. Bunch of jackasses, standing in a circle. E já que nós começamos essa aula analisando um filme da Marvel Studios, que foi o filme Guardiões da Galáxia, agora nós vamos analisar mais um filme da Marvel chamado Pantera Negra. Vamos começar assistindo mais uma cena sem legendas. Comente aqui o quanto que você consegue entender dessa cena aqui, ó. I'm standing in your house serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Justice your king couldn't deliver. I don't care that you brought the clock. Only reason I don't kill you or how you stand is because I know who you are. Now what do you want? I want the throne. Segura aí, segura aí. Agora vamos assistir essa mesma cena só que com legendas em inglês. Confere aí se vai ficar um pouco mais fácil a compreensão. I'm standing in your house serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Justice your king couldn't deliver. I don't care that you brought the clock. Only reason I don't kill you or how you stand is because I know who you are. Now what do you want? I want the throne. Bora lá, my friend. Quero saber se você prestou atenção na cena completa. Essa cena talvez esteja um pouco mais fácil que a cena anterior. vamos fazer o seguinte vamos assistir mais uma vez com legendas em inglês. Quero saber se você prestou atenção. I'm standing in your house serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Justice your king couldn't deliver. I don't care that you brought the clock. Only reason I don't care you or how you stand is because I know who you are. Now what do you want? I want the throne. Let's go, my friend. A primeira fala que nós temos aqui é utilizando o verbo stand que nós acabamos de falar na cena anterior, né? Essa frase aqui, ó. I'm standing in your house. Ele começa dizendo I'm standing in your house. Não dá pra traduzir pra eu estou estando na sua casa. Eu estou permanecendo na sua casa. não, ele foi ali pra mostrar que ele fez justiça. Ele estava ali pisando no palácio do rei T'Challa do Pantera Negra. E ele chega ali mostrando que ele fez justiça com as próprias mãos e tá ali exigindo algo. Então ele esse stand que eu te falei aqui é um stand de permanecer estar ali com os dois pés firme. É um ato de estar um pouco mais profundo. Então I'm standing in your house. Eu estou na sua casa. Não tem outra tradução pra isso, tá? Só pra você entender o contexto dessa cena. Ele trouxe um cara morto pra terra ali onde ele estava agora nesse exato momento. Ele disse que ele estava fazendo justiça com aquela morte. E aí ele diz isso aqui, ó. serving justice ao pé da letra servindo justiça mas você pode adaptar pra fazendo justiça to a man a um homem who stole que roubou quem roubou aí você precisa entender que stole é o passado do verbo steal que significa roubar então fazendo justiça a um homem que roubou your vibranium pra quem não sabe é uma matéria-prima do universo da Marvel fictícia que significa vibranium mesmo então que roubou seu vibranium and murdered your people e assassinou o seu povo então serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people fazendo justiça a um homem que roubou seu vibranium e assassinou seu povo serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people E aí ele dá uma insultada no rei aqui, cara Ele diz o seguinte Justice your king couldn't deliver O que ele quer dizer? Justiça que o seu rei não poderia entregar Ou não pôde entregar É como se fosse a injustiça que o seu rei não deu conta de fazer E no filme é verdade mesmo Justice your king couldn't deliver Justiça que o seu rei não poderia entregar Justice your king couldn't deliver 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 I don't care that you brought the claw I don't care Significa eu não ligo, eu não me importo That you brought claw Claw é o homem que ele trouxe morto ali Pra mostrar que ele fez justiça, tá? That aqui nessa frase significa que É um conectivo That you brought claw Que você trouxe o claw E aí você vai precisar entender também que o Brought é o passado do verbo bring Então eu mostrei pra você aqui dois verbos irregulares Que é o stole Que é o passado de steal O que é irregular? Quando muda do passado, fica diferente É igual o brought Aqui, ó Brought é o passado do verbo bring Que é trazer Então, you brought claw Você trouxe o claw I don't care that you brought claw I don't care that you brought claw Eu não ligo que você trouxe o claw I don't care that you brought 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 claw Only reason I don't kill you How you stand is because I know who you are Preste atenção nessa frase aqui, ó Only reason I don't kill you where you stand Is because I know who you are Only reason significa a única razão A única razão Only reason Eu acho muito interessante porque ele fala Eu não sei se vocês perceberam Mas esse only reason na fala dele Fica tipo only reason É literalmente, olha só Eu vou mostrar aqui pra você ouvir I don't care that you brought claw Only reason I don't care that you brought claw Only reason I don't care that you stand Is because I know who you are Interessante, né? Only reason Only reason Ficou desse jeito na fala dele Mas quero que você entenda o seguinte O que isso quer dizer? Única razão Only reason I don't kill you Eu não mato você Tá no presente essa frase Eu não mato você Where you stand Onde você está E é o está do jeito que eu falei aqui Do stand Em todos esses sentidos que você viu até aqui Única razão De eu não te matar I don't kill you Where you stand Onde você está Is because É porque I know Eu sei Who you are Quem você é Então Única razão de eu não te matar Onde você está É porque eu sei quem você é Na verdade é primo dele, né? Então Only reason I don't kill you Where you stand Is because I know who you are Uma pergunta muito simples no presente que quer dizer Agora o que você quer? Now what do you want? Now what do you want? Now what do you want? Percebam que eles tem essa fala mais pausada, né? What do you want? Na maioria das vezes aqui nós vemos essa frase aqui como What do you want? Ou What do you want? Nós já analisamos frases assim, só que aqui ele segue o sotaque um pouco mais britânico-africano. Então, what do you want? Sim, o T aqui tem mais força do que no inglês americano. Now what do you want? Now what do you want? Now what do you want? I want the throne. E a resposta ousada dele é I want the throne. Eu quero o trono. Ele era primo, fazia parte da realeza e estava ali pra exigir o trono. E aí vai rolar um combate bacana aí entre eles, mas fica aqui a minha recomendação pra você assistir esse filme. I want the throne. Eu quero o trono. Eu quero o trono. Eu quero o trono. Eu não sei vocês, mas a risada no fundo é... Eu quero o trono. É isso aí, meus amigos, finalizamos a segunda cena dessa análise de hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir agora com legenda em inglês essa cena inteira. Confira se agora fica um pouco mais fácil a compreensão. Bora lá. Eu estou estando em sua casa. Serendo justiça para um homem que roubou o seu vibranium e matou o seu povo. Justiça que o seu king não poderia lhe dar. Eu não me importo que você trouxe o trono. A única razão de que eu não te matou é porque eu sei quem você é. Agora, o que você quer? Eu quero o trono. Muito bom. Vamos assistir agora esta cena sem legendas. Comente aí se agora sem legendas fica um pouco mais fácil, meus amigos. Eu estou estando em sua casa. Servindo justiça para um homem que roubou o seu vibranium e matou o seu povo. Justiça que o seu king não poderia lhe dar. Eu não me importo que você trouxe o trono. A única razão de que eu não te matou é porque eu sei quem você é. Agora, o que você quer? Eu quero o trono. É isso aí. Para a gente fechar esta aula, vamos assistir a primeira cena que nós analisamos e depois a segunda. E eu quero que você seja sincero. Você consegue sair desta aula dominando todas estas palavras que você assistiu até aqui? Bora lá. Você é um homem honrabo, Klo. Eu vou lutar contra você. E no final, eu vou ver minha filha e filha novamente. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Eu estou estando. Eu estou estando. Vocês estão felizes? Estamos todos estando agora. Um monte de malditos. Estão estando em um círculo. Agora, a segunda cena que nós analisamos aqui. Bora lá. Eu estou estando em sua casa. Servindo justiça a um homem que roube seu vibranium e matou seu povo. Justiça que seu rei não poderia lhe dar. Eu não me importo que você trouxe Klo. A única razão que eu não me importo como você está, é porque eu sei quem você é. Agora, o que você quer? Eu quero o tronco. É isso aí, meu amigo. Muito bom. Eu quero te dar os parabéns primeiro por estar aqui comigo até o final dessa aula, tá? Sábado à noite. Estamos aqui conectados, né? E eu quero te deixar aqui um convite muito especial para você que quer começar a construir a sua fluência comigo a partir de hoje. Sem enrolação, sem deixar para depois, sem procrastinação. Se liga só no que eu tenho para te dizer. Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as quatro habilidades do inglês? O ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? As inscrições estão abertas para a jornada do zero à fluência. Um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real do mais básico ao mais avançado. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma. Olha só, assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo com atividades em PDF para baixar e além disso, em todo o tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também é semelhante. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão e poderá cancelar quando quiser. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. Em cada aula do curso, você será conduzido a aprender, repetir, praticar e aplicar. Construindo uma familiarização constante com o idioma. E principalmente não ficando preso nas regras, nas teorias gramaticais, mas fazendo você de fato desenvolver a sua fala e a sua compreensão. O objetivo aqui é te conduzir a dominar a comunicação essencial do inglês com centenas de exemplos da vida real, levando você a estudar de fato aquilo que você vai enfrentar e vivenciar na prática. Tudo isso através de uma jornada prazerosa de estudo, conduzindo você a emergir no inglês dia após dia. E eu não estou falando aqui de uma fórmula mágica, de uma fórmula secreta pra você aprender inglês. Não, de forma alguma. Eu estou falando aqui sobre uma jornada que vai fazer sim você enfrentar, encarar o desconforto, construir uma jornada na disciplina, através de muito envolvimento, constância, mas que não vai fazer você ficar apenas patinando nas regras gramaticais. Aqui você vai aprender de fato a dominar o inglês da vida real. E principalmente, como eu sempre falo, o meu objetivo é fazer você dominar as quatro habilidades do inglês. Você lembra delas? Ler, escrever, ouvir e principalmente falar. Você que deseja começar a aprender o inglês da vida real, a dominar a comunicação, a se desenvolver de fato, não ficar só estudando regras. Nesta jornada, você vai pro campo da vida real. Você vai dominar o presente, o passado, o futuro. Você vai aprender a criar frases, criar perguntas, criar respostas. Tudo isso com naturalidade e espontaneidade. Não só aprender, mas se desenvolver ao costume, ao simples fato de se familiarizar com a língua inglesa. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês. Ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Você que quer ressignificar o modo de aprender, começar a construir uma jornada diferente, alcançar novos níveis, desfrutar de novos resultados, essa jornada é para você que quer destravar o seu inglês de fato. Já dizia Albert Einstein, é loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E como também dizia Henry Ford, nada é tão difícil se você dividir em pequenas partes. Dentro dessa jornada, você vai aprender no passo a passo. Um passo de cada vez por dia. Sem peso, sem crise, sem enrolação, mas direto ao ponto, simples, objetivo. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. E como eu sempre digo, uma longa jornada em direção à fluência começa com o primeiro passo. E chegou a hora de você dar o seu primeiro passo. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora! Eu posso terminar essa aula aqui de hoje falando uma grande verdade para você? A forma como você estuda inglês ela vai definir onde você vai chegar. O que eu, Murilo, decidi fazer aqui na internet? Eu decidi ensinar inglês de várias formas possíveis para te provar que você pode aprender com inúmeros conteúdos que estão ao seu redor. Sim, você pode aprender com filme, com série, com música, com notícia, com discurso, com podcast, com livro, com audiobook, com tudo que é inglês ao seu redor. Sim, você pode aprender inglês. Tudo depende do quê? De como você estuda, com quem você estuda, como você pratica, como você vê a língua inglesa. O que eu fiz aqui nessa plataforma que você acabou de ver aqui? A plataforma da jornada do Zero Fluência. O que eu fiz foi colocar todo o conteúdo de inglês, de estruturas, de regras, de gramática. Além disso, material para você mergulhar na língua inglesa, para você destravar a leitura, a escrita, a audição e principalmente a sua fala. Então, você que está aqui pensando assim, ah, é mais um curso online, ah, é mais uma propaganda, ah, é mais não sei o quê. Se vocês soubessem o tanto que eu entrego aqui de modo gratuito aqui no YouTube, você jamais reclamaria de eu estar aqui vendendo alguma coisa. E sim, sabe por que eu quero te vender? Eu vou ser bem sincero com você, porque eu não quero que você fique nesse meio aqui, onde está todo mundo patinando no conteúdo aleatório, gente que quer aprender inglês só com dica gratuita, só com aula gratuita, só com joguinho no Duolingo. Eu não quero que você fique patinando nesse meio. Eu quero que você aprenda, assim como muitos alunos da jornada do Zero of Fluence, aprenderam num curto espaço de tempo, em menos de 12 meses, a destravar o inglês e ir para o campo da vida real. Enquanto você pensa assim, ah, eu não dou conta, esse negócio não é para mim, que não sei o quê, essas histórias que você conta para você, são crenças, são pressuposições que vão te limitar a sair da posição que você está. Então, quando você entende que, de fato, você é capaz de aprender qualquer coisa, você é capaz de destravar todas as potencialidades que tem dentro de você, que você acha que você não dá conta, não tem limites aonde você pode chegar. E sim, aqui na internet, eu já entreguei curso gratuito para iniciantes, curso gratuito com a Bíblia, série para aprender 6 meses em 15 dias, está aqui no YouTube, tudo gratuito. Quer dizer que dá sim para você avançar muito num curto espaço de tempo, só que basta você querer. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com comprar algo, tem a ver com você querer. Quem quer tem força de vontade, quem está aqui pagando um preço, sábado à noite me assistindo, e decide sair da posição que está, é movido por um grande motivo, um grande objetivo, consegue chegar lá. Só que talvez você está aí amarrado porque você ainda não tem um grande motivo. você quer aprender inglês, talvez porque é legal, porque é divertido, porque poucas pessoas falam inglês, mas se você não se agarrar no seu motivo, na primeira circunstância, você vai desistir. Então sim, eu quero te motivar nessa aula de hoje a você fazer o quê? Abandonar todas as crenças negativas, todas as frases vitimistas que você fica contando para você que você não dá conta, que não é para você. As frases que você conta para você mesmo, eu vou deixar para o mês que vem, eu vou deixar para daqui seis meses, eu vou deixar para não sei o quê, e você vai procrastinando. É a mesma coisa que você falar assim, eu não quero realizar meu sonho agora, joga aí mais para frente, empurra para a barriga, deixa para depois. É você fazendo isso com seus sonhos. Não estou falando isso aqui porque eu quero que você compre. Não, eu quero que você entenda o seguinte, o que você vai fazer com todo esse vasto conteúdo que tem aqui no canal, com todas essas séries, todas essas playlists, às vezes, eu vou falar a verdade para vocês, eu venho aqui, eu me desgasto, eu estou aqui ensinando, me entregando, o máximo, é um over teaching. Tem gente que reclama até de eu entregar muita coisa gratuita. Eu ainda não encontrei um canal de inglês com filmes que entrega tanto conteúdo gratuito quanto eu entrego. Me apresente, pelo amor de Deus. Estamos aqui ao vivo há mais de 50 dias seguidos, entregando conteúdo gratuito. Para quê? Para que isso te ajude a você criar uma vida de disciplina. E talvez você quer sair desse nível, você quer destravar, você quer avançar, você quer destravar a sua fala, destravar a sua compreensão, que é o principal em relação ao inglês. E está aqui um motivo para você construir a sua fluência. Qual que é o principal motivo? Me diz aí qual que é o principal motivo para você hoje começar a construir a sua fluência e não ficar procrastinando. se o seu motivo é a sua viagem, é o intercâmbio, é o seu sonho de morar fora, é o seu sonho de ser um melhor profissional, de receber promoção dentro do seu trabalho, conseguir um emprego melhor, posição melhor, um cargo melhor. Eu não sei qual que é o seu motivo, mas se esse motivo não for sólido, você vai desistir na primeira dificuldade. Então, eu quero te convidar a você, eu quero te convidar a você, exatamente você, que quer ter esse compromisso comigo, quer ser acompanhado por mim, teacher Murilo, a construir a sua fluência. Eu não sei se você sabe, mas todos os alunos que estão inscritos na jornada do Zero Afluência, todos eles têm acesso a mim. Todos eles falam comigo. Todos eles tiram dúvidas comigo. Todos eles podem praticar conversação comigo. Enquanto você está aí pensando, não, vou ficar aqui no conteúdo gratuito mesmo, você não sabe o que você está perdendo. Todas essas estruturas que eu ensino aqui, que às vezes eu não me aprofundo mesmo. Todas elas, nós apresentamos técnicas dentro da jornada, para você dominar elas, não só conhecer tradução. E sabe o que eu quero? Que cada pessoa domine dentro da plataforma? Como criar a frase afirmativa, como criar a frase negativa, como criar a pergunta, como gerar uma comunicação, uma esfera de comunicação, para ir para o campo real da prática. Nada nessa vida funciona se for só teórico. É por isso que eu pego no pé mesmo, quando a gente está aqui ao vivo, eu falo, gente, por favor, pega um caderno, se você não está pegando um caderno, o que você está fazendo aqui? Eu fico louco mesmo, com indisposição das pessoas, porque eu venho aqui suando para entregar algo de valor para você. Assim como é o meu compromisso já há mais de meses aqui, entregar algo de valor. E eu quero que você se entregue também. Porque às vezes eu recebo alguns comentários aqui, ah, eu estou estudando assim, 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 assim. Funciona? Está colhendo uma coisa dali, uma coisa de lá, e aí pratica licenciamento com não sei quem, aí baixa não sei o que, e aí não sei o que. E a pessoa vira um nômade digital. Sabe? Pegando conteúdo aleatório, de lugares aleatórios, e perguntando para mim assim, Murilo, vai dar certo? Eu vou conseguir desse jeito? Eu falo para você, não vai! Porque você, é como se você estivesse indo para a academia, mas você não quer o auxílio do personal trainer. Você quer fazer uma dieta, mas você não quer o auxílio da nutricionista. Você quer tomar a medicação certa, mas você não quer o auxílio do médico. É a mesma coisa. Literalmente, eu estou cansado de ver gente que vem aqui, e eu quero aprender do meu jeito. As pessoas não querem ouvir o conselho de como estudar direito. Elas querem que o professor aqui se adeque ao jeito, e o formato que ela acha confortável para ela. Tem gente que não sei em que mundo que vive, que acha que vai ficar fluente, fazendo 10 minutos por dia no Duolingo. Não estou falando mal do aplicativo, é excelentíssimo para quem está começando, para quem está dando os primeiros passos. Você vai ficar indo nesse negócio até quando? O tempo é o que você mais tem de valor, você não pode jogar fora com coisas irrelevantes. Enquanto você está aí, talvez, consumindo vocabulário, que talvez nunca vai ser útil para você, tem pessoas que estão acelerando o aprendizado, e aprendendo muito mais em um curto espaço de tempo. Mas esse jogo aqui, é para quem está disposto a ouvir conselho. É para quem está disposto a pagar o preço. E eu não estou falando aqui para você, ah, você tem que entrar na jornada, você tem que pagar para você começar a aprender. Não. Tem muito conteúdo gratuito meu aqui, 12 horas de aula gratuita para você estudar aqui, para você que está começando no inglês. Um curso gratuito para iniciantes está aqui no YouTube. O que eu estou falando é o seguinte, é da indisposição que as pessoas têm e da não compromisso, do não compromisso com o sonho dela. A pessoa quer ficar fluente até dezembro, mas ela quer ficar fluente até dezembro, ela não quer investir uma semente sequer para colher o que ela quer colher. Ela acha realmente que do jeito dela, enchendo o caderno de coisas irrelevantes, ela vai chegar onde ela quer chegar. Esse é o grande mal. É quando a pessoa, ela quer fazer do jeito dela, ela segue um caminho que pode ser muito mais demorado, e eu não quero que você persiga esse caminho. Então, você mesmo, você que quer ir para o próximo nível, você que quer aprender inglês do zero à fluência, começar a construir a sua fluência hoje, daqui a pouco, sem mimimi, sem enrolação, é a sua hora de começar essa jornada de aprendizado. Enquanto você fica enrolando, tem pessoas que estão aprendendo muito num curto espaço de tempo. A pergunta que eu te faço é, o que você está disposto a fazer para mudar a sua realidade hoje? Chega de ficar patinando no mesmo lugar, chega de ficar enrolando no mesmo lugar, chega de ficar aqui, ah, o Murilo hoje está na aula 26, eu não quero estudar com ele na jornada, eu quero esperar a aula 27, eu quero a aula 28, eu quero essa série do começo, eu quero ficar aqui mesmo, aqui está confortável. Você sabia que o principal vilão do extraordinário é o bom? É quando você se conforma, é quando você fala assim, não, aqui está bom, vou seguir esse ritmo mesmo, aqui eu faço do meu jeitinho, aqui eu sigo de modo aleatório mesmo, que é esse negócio de gradativo, não, quero seguir aqui do meu jeito mesmo, colhendo da onde eu quiser, seguindo o caminho de onde eu quiser. você sabe qual que vai ser o resultado, um baita atraso de tempo na sua vida, eu conheço pessoas que estão aqui, nesse canal desde 2017, patinando, já era para estar fluente há tempos, mas a pessoa insiste em querer fazer do jeito dela. eu vou fazer o seguinte aqui, para você que está aqui até agora comigo, me ouvindo falar isso aqui, eu vou dar um presente para você, um desconto que eu geralmente não abro, mas eu vou fazer questão de abrir esse desconto aqui, somente para quem está aqui comigo agora, o que você vai fazer? Você vai me chamar lá no Instagram, você vai falar assim, Murilo, eu quero o desconto que você falou na live, quem me chamar, vai ganhar esse desconto, quem não veio até o final dessa live, perdeu infelizmente, quando eu começo a falar do curso, a pessoa sai, infelizmente ela perdeu esse desconto, então, você que está aqui, eu quero dar esse presente para você, vai lá no meu Instagram, teacher.murilo, está aqui embaixo, me chama no chat e fala, Murilo, eu quero o desconto que você falou na live, você vai receber um desconto que eu não abri ainda nesse ano de 2024, é o meu presente para você, eu quero te ajudar a você construir a sua fluência nesse ano de 2024, mas você tem que me chamar lá, bora, chegou a hora de você ressignificar o jogo da fluência. Você sabia que eu aprendi inglês através da imersão na língua? Tem gente que acha que eu aprendi inglês em cursinhos tradicionais e não. Eu aprendi o inglês da vida real através de uma imersão disciplinada. E como eu fiz isso? Morando fora? Fazendo intercâmbio? Não e não. Eu aprendi inglês lendo muito, escrevendo muito, ouvindo muito, assistindo muito, e principalmente falando muito, me conectando com outras pessoas, praticando com mais gente, desenvolvendo meu aprendizado de modo gradativo, não saindo atirando para todo lado. É um processo fácil? Não. É divertido 100% do tempo? Não. Requer muita disciplina e muito foco? Sim. Precisa ser constante? Sim. Não basta apenas começar, você precisa investir na continuidade, você precisa investir nos micro resultados, fazer o pouco por dia. Na minha jornada, eu me envolvia uma hora por dia, todo dia, por pelo menos três anos. E sim, gente, requer muita dedicação, muita gente desiste nos primeiros três meses. Hoje em dia tem gente que desiste na primeira semana. Eu sempre fui muito sincero e muito verdadeiro sobre isso. Aprender inglês não é um mar de rosas. Aprender inglês não é um mar de rosas. É um caminho difícil, longo, não importa com quem você aprenda, tem que estudar todo dia e não desistir na primeira dificuldade. Você, eu, ninguém vai bater tão duro quanto o inglês. Mas não se trata só do quanto você estuda, se trata do quanto você estuda e o quanto está disposto a praticar, o quanto você recebe de conteúdo e o quanto você pratica. É assim que você consegue aprender. Agora, se você entende esse processo, então vai logo estudar. Mas tem que ter disposição para praticar. E nada de apontar dedos, dizendo eu não sou fluente por causa dele ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso. E você não é covarde. Você é melhor que isso. A fluência no inglês, de fato, ela não é para qualquer um. Eu nunca vi, por exemplo, alguém indisciplinado, inconstante, se tornar fluente. Eu nunca vi. E eu comecei a dar aulas em 2012. E de lá para cá, eu decidi pegar tudo aquilo que foi útil para mim e para centenas de alunos que eu acompanhei nesses últimos anos, e colocar tudo em um lugar só. Pensando nisso, em 2020, eu desenvolvi a jornada do zero à fluência. E a minha principal missão foi eu quero colocar tudo o que eu sei dentro dessa jornada. Eu quero colocar tudo o que foi útil para mim, tudo o que me ajudou a aprender o inglês, tudo o que ajudou centenas de alunos que eu tive em escolas a aprender o inglês da vida real e colocar dentro de um lugar só. Aí nasceu a jornada do zero à fluência. Um ecossistema de imersão gradativa, onde você vai aprender o inglês da vida real, sem mimimi, sem enrolação, sem conversa fiada e realmente direto ao ponto. Um espaço onde você vai aprender exatamente do mesmo jeito que eu aprendi, lendo muito, escrevendo muito, ouvindo muito e falando muito. Nessa jornada, eu vou segurar na sua mão e te ajudar no passo a passo em direção à fluência. As inscrições estão abertas para você entrar para a jornada do zero à fluência. Clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com barra do zero à fluência e cai para dentro. Chega de procrastinar, chega de indisciplina, chega de inconstância, cai para dentro da jornada do zero à fluência e bora destravar tudo isso para você realmente começar a aprender o inglês da vida real, através da imersão. clica aí no link e eu te espero lá. É isso aí, meu amigo! Fica aqui o convite para você embarcar nessa jornada de aprendizado. Você que ainda não realizou a sua inscrição, você que ainda não tomou o passo de começar a construir a sua fluência, fica aqui o meu convite para você. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, não deixe para semana que vem, mês que vem. Essa oportunidade não é para sempre. Muito obrigado pela sua atenção e tamo together. Tchau! E aí 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 E aí